Olá no programa de fato e de direito de hoje nós vamos falar sobre os direitos do trabalhador rural profissional que conta com uma regulamentação quase específica própria com direitos e deveres diferenciados. Este trabalhador tem uma carga horária de 44 horas semanais e 220 horas mensais com direito garantido a uma hora de descanso a cada seis horas trabalhadas. Esta que não será computada como uma hora trabalhada. Dentro do contrato de trabalho do trabalhador rural também existe a figura do salário in natura chamado de salário utilidade onde o empregador fornece moradia ou alimentação podendo em contrapartida descontar do salário entre 20 e 25%. Os adicionais de insalubridade e periculosidade foram estendidos ao trabalho do rural a partir da constituição de 1988 em casos bem específicos. Vale lembrar que esta categoria é uma das que mais se expõe aos agrotóxicos e por isso estão mais susceptíveis à ação destes agentes químicos usados geralmente sem controle pelos produtores. Vamos ao fato. Para muita gente o consumo de frutas, legumes e verduras é sinônimo de alimentação saudável e o aspecto destes alimentos funciona como certificado de que eles estão perfeitos para serem ingeridos. Não se deixe enganar, grande parte da produção brasileira está contaminada pelo uso indiscriminado de substâncias que só fazem mal ao homem e ao meio ambiente. É o que garante a médica e pesquisadora do Departamento de Saúde Comunitária da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará, Raquel Rigoto. Resta ao consumidor cuidados básicos que nem sempre garantem a qualidade dos alimentos produzidos no campo. A limpeza das frutas para o consumo é importante principalmente do ponto de vista das bactérias que podem estar ali. Mas infelizmente elas não conseguem retirar os venenos que foram aplicados porque assim como o comprimido que a gente toma, ele circula pelo sangue, também esses venenos circulam pela seiva da planta e estão em toda ela. Então lavar pode tirar algum excesso que esteja na casca, mas não garante que a gente vá consumir alimentos sem veneno. O importante para os consumidores, para todos nós expostos ao veneno nosso de cada dia na mesa, é tomar consciência desse problema, fazer a crítica desse modelo agrícola e reivindicar uma mudança desse modelo para que toda a produção seja orgânica, seja agroecológica, seja feita a partir da agricultura familiar para que os alimentos não contenham não só agrotóxicos, mas também não contenham injustiças como é a concentração de terras, como é a exploração do trabalho humano. Os trabalhadores rurais que estão diretamente expostos aos riscos pelo uso dos agrotóxicos precisam ficar atentos aos sintomas da intoxicação. Então, os agrotóxicos podem causar dois grandes grupos de agravos à saúde. Aqueles que são agudos, que a gente normalmente chama de intoxicações agudas, que acontecem até 72 horas após a exposição a uma quantidade significativa, uma exposição intensa a ingredientes ativos de agrotóxicos. E temos também um grande conjunto dos chamados efeitos crônicos, estes muito mais desafiantes em termos do diagnóstico e da notificação e da visibilização do nexo entre o trabalho e agravo, porque são vários agravos que têm também outras causas. Então, por exemplo, os cânceres, que é uma doença multicausal, mas que comprovadamente alguns ingredientes ativos de agrotóxicos já foram confirmados como cancerígenos. E para falar sobre o assunto, o programa de fato e de direito recebe hoje o juiz do trabalho, doutor Carlos Alberto Rebonato, e o chefe do Serviço de Reconhecimento de Direitos da Gerência Executiva do INSS, aqui em Fortaleza, doutor Paulo Bacelar, a quem eu já começo agradecendo a presença. Muito obrigado. Doutor Rebonato, eu saí dessa conversa com a doutora Raquel, estarrecido pelos fatos da quantidade de agrotóxicos que a gente consome sem saber e da quantidade que esses trabalhadores são expostos. Essas denúncias já chegaram à Seara, aqui na capital, por exemplo, dessa exposição frequente dos trabalhadores aos agrotóxicos? Essas denúncias estão chegando. Como observação, agrotóxico aqui no Brasil, no resto do mundo é veneno. Pior ainda, é arma de guerra. Isso que hoje nós temos como defensivos ou agrotóxicos, nasceram como arma de guerra, para arrasar as terras inimigas. E depois de domesticados, estão sendo utilizados para controlar pragas e doenças nas lavouras. E o que é, pode ser saudável por um lado, pode ser rentável por outro lado, para dar maior produtividade, Mas, para aquela pessoa que aplica, que utiliza esse material, se não for com o máximo de cuidado, o máximo mesmo, como se fosse uma substância radioativa. A pessoa tem que estar coberta, da cabeça aos pés, sem nenhum tipo de contato, nem antes, nem durante a aplicação e nem após a aplicação. Se não houver esse contato, se não houver esse cuidado, isso se torna uma bomba relógio. Porque o agrotóxico, diferente de outros tipos de acidente de trabalho, em que a pessoa cai, quebra a perna, ou cai de altura, quebra o braço, ou sofre um corte, sofre uma mutilação, naquele momento, o agrotóxico é cumulativo e silencioso. Vai fazer efeito na pessoa 5, 10 anos após. A médio e longo prazo, né? Médio e longo prazo. Daí a pessoa vai ter câncer, vai ter leucemia, vai ter falência múltipla dos órgãos, ninguém vai saber, não faz a relação dessa doença à utilização do agrotóxico e o mal feito é pior ainda. Doutor Paulo, eu falei agora na abertura do programa que essa categoria tem uma legislação quase que específica. O que é que difere do trabalhador e da CLT, por exemplo? Ele não é regido pela CLT? Olha, ele em regra não. Ele tem as características de empregado rural, né? O trabalhador rural, para a Previdência, é um genérico, é uma questão genérica. Dentro do trabalhador rural, para a Previdência, nós temos quatro espécies de trabalhador rural, que é o empregado rural, que aí esse sim se enquadraria na CLT, da mesma forma que o empregado urbano, ele tem as regras trabalhistas, ele também tem só que a atividade rural. E além do empregado rural, que tem aquele na CLT, nós temos o avulso também, que é rural. O avulso que trabalha com... Mas é prestador de serviço? Não. O avulso tem os mesmos direitos do empregado, de acordo com a Constituição de 88. A partir de 88, o avulso passou a ter os mesmos direitos do empregado. O avulso poderia ser ensacador de café, por exemplo. Pessoas que trabalham com estiva, tem o avulso portuário e o avulso rural. O avulso portuário é mais conhecido. São as embarcações, os estivadores. E na zona rural, os ensacadores, aquelas pessoas que trabalham mais com a força braçal. E tem o contribuinte individual rural. Contribuinte individual rural, para quem ainda está mais acostumado com o nome, seria o autônomo rural. Aquele trabalhador rural que não tem uma carteira assinada, não tem um vínculo empregatício com nenhuma empresa, ou com nenhum empregador. E ele trabalha prestando serviço para diversas regiões, diversas áreas, diversas terras, diversas roças, sem vínculo empregatício. Então, ele ganha em diária. Seria o diarista rural. É o contribuinte individual. Esse teria que contribuir mensalmente, individualmente, e se aposentaria mais cedo. É como se fosse um profissional autônomo. Como se fosse o autônomo, porque o nome autônomo foi extinto em 99. A gente ainda usa. Ainda usa muito. Mas, para a Previdência, esse autônomo, ele passou a se chamar contribuinte individual. E tem um segurado especial, que é o trabalhador mais frágil. É aquele que trabalha em sua terra, a sua terra ou a terra de alguém, até seis módulos fiscais. E ele trabalha junto com a sua família, em regime de economia familiar. Então, ele planta, às vezes ele não vende a produção, ele só usa aquilo para consumo. E ele está sujeito também aos acidentes, está sujeito às doenças. E ele é protegido pela Previdência, se ele comprovar a atividade rural. Ele teria que ter provas da atividade rural. Em determinada situação, ele é afiliado a um sindicato ou não, não é obrigatório. Mas, às vezes, ele é afiliado a um sindicato, mas ele terá direitos previdenciários, se ele comprovar a atividade rural. Já o empregado rural é mais simples, porque ele teria a sua carteira assinada, teria como comprovar mais fácil, e aí teria todos os direitos que a CLT dá aos empregados urbanos. Ok. Olha, a gente vai fazer um rápido intervalo e volta daqui a pouco com o programa de Fato e de Direito, seu canal de informação sobre a justiça do trabalho. Até já. Estamos de volta com o programa de Fato e de Direito, falando hoje sobre o seminário Trabalho no Ambiente Rural e os direitos e deveres deste trabalhador. Aqui comigo no estúdio, o juiz do trabalho, doutor Carlos Alberto Rebonato, e o chefe do Serviço de Reconhecimento de Direitos da Gerência Executiva do INSS aqui em Fortaleza, doutor Paulo Bacelar. Doutor Rebonato, a gente sabe, já falou aqui no programa de Fato e Direito muitas vezes, sobre a obrigatoriedade de uso de equipamentos de segurança. E eu acho que nessa categoria deveria ser cobrado ainda mais tanto pela exposição ao veneno ou agrotóxico, porque também eles operam máquinas pesadas, como tratores e outros. Isso é fiscalizado? Como é que está a situação aqui no Ceará? A fiscalização do uso de EPI, que é de obrigação do governo federal, através do Ministério do Trabalho, da Superintendência Regional do Trabalho, ela também é dividida com os sindicatos rurais, que também têm essa mesma função. E ele deve ter muito mais cuidado, deve ter muito mais esmeiro, porque o trabalhador rural, como você disse, além de estar sujeito a manusear máquinas pesadas, tratores de várias toneladas, com muita potência, também manuseia máquinas com rotores móveis, que causam muitos acidentes, manuseia facas, foices, inchadas. E o que é pior, faz tudo isso ao céu aberto, ao sol das 11 horas, ao sol de 13 horas da tarde, ou a chuva desse momento. Então, os EPIs necessários para o trabalhador rural exercer sua função, são de obrigação exclusiva dos empregadores, ou seja, o patrão, o dono da roça, o contratante, o empleiteiro, o gato, o aliciador, dele é a função, dele é a obrigação de dar ao trabalhador todos os EPIs necessários, sejam eles, botas, aventais especiais para agrotóxico, máscaras, viseiras, abafadores de ouvido, luvas, chapéus, ter equipamentos de uso coletivo, como, por exemplo, uma coisa muito básica para nós, mas é um luxo no campo, água fresca, sanitários químicos. É quase análogo a escravo em muitos casos. A maioria, ele chega muito próximo, muitos trabalhadores ainda na área rural, principalmente, aqueles que trabalham na cadeia da carnaúba. Cana de açúcar, também a gente vê muito absurdo. na cana de açúcar, só que no Ceará não existe quase cana de açúcar. O nosso problema aqui é a carnaúba e a extração do camarão. A carcinicultura, ela está formando uma caravana de trabalhadores errantes que têm contato com gases fortíssimos, com ácidos fortíssimos, com temperaturas baixas, porque o camarão tem que ser morto num choque térmico, onde ele sai de uma temperatura normal e vai para uma temperatura a menos de 30 graus. Normal para a gente seria 30, vai de mais 30 a menos 30. Menos 30, só que o camarão morre e o operador morre aos poucos, porque trabalha nesse ambiente, trabalha nesse local sem a menor condição, sem o menor equipamento de segurança. Doutor Paulo, a gente está falando aqui de trabalhador rural e me tem uma dúvida, por exemplo, se eu tenho uma fazenda aqui na região metropolitana de Fortaleza, ela já pode ser incluída nesse tipo de sistema ruralista? Sim. O que caracteriza? Se a atividade é rural, não importa se... Eu achei que era mais por ser distante, isso não... Atividade tem que ser rural. E o empregado rural em uma fazenda como essa, se ele for acima de seis módulos fiscais, aí todos eles que trabalham nessa fazenda, eles são considerados empregados rurais. E aqueles segurados especiais que eu falei antes, que era da economia familiar, eles só podem ter terra até seis módulos fiscais. Então, sendo maior que isso, eles passam a ter vínculo empregatício ou ser obrigatório a contribuir como contribuinte individual. É comum ter esse tipo de trabalhador sem nenhum registro, por exemplo, a se submeter por conta do salário mesmo? É comum. Aqui no Ceará? É comum. É comum. e ele precisa, quando um segurado vai pedir uma aposentadoria, por exemplo, ele passa por uma entrevista. Nessa entrevista, ele vai dizer com quem que ele trabalha, se ele tem empregados, se ele trabalha recebendo salários ou se ele trabalha para a sua família, junto com a sua família em regime de cooperação, sem brinco empregatício. Se ele diz que ele trabalha com salário, recebendo salário por mês, ele deixa de ser segurado especial, ele passa a ser empregado rural. E aí, a obrigação de ter assinado a carteira é do empregador. Ele poderia entrar com a ação trabalhista junto à Justiça do Trabalho para pedir esse reconhecimento do vínculo para depois ele requerer uma aposentadoria, por exemplo. Isso é comum, doutor Rebonato, esse tipo de situação? Essa situação não é comum, ela é a padrão. Nossa. Some-se a isso uma lenda rural de que o trabalhador rural que tem carteira assinada, que tem um vínculo de emprego, se ele se submete a esse regime, ele perderia o Fundo Rural. O que não procede, o que não é verdade, o que não é, não tem substância nenhuma, não passa de uma lenda rural e que cada vez vem mais alimentando essa ignorância que tem no campo. Essa falta de informação ainda é um problema sério, principalmente para essa categoria, não é, doutor Paulo? É assim, a gente tem alguns programas de rádio e televisão algumas vezes, um rádio semanal até que eu participo e a gente tem muitas perguntas que abrange o interior, né, do Ceará, então a gente vê a necessidade que essas pessoas têm lá na ponta, lá na roça mesmo, antes de fazer o café, tem muita gente que diz que antes de fazer o café da manhã ela está com o radinho ligado, ouvindo, porque é um programa muito cedo, aos sábados, e eles ficam ali ouvindo aquelas informações. E essa questão que o doutor Ravel Nato falou é importante porque o fato de você ser empregado e assinar carteira, mesmo que ele não tenha contribuído para a Previdência, o empregador, o fato de ele ter assinado a carteira, e essa carteira está contemporaneamente assinada, e lá na frente quando ele for pedir aposentadoria, facilita a aposentadoria dele, porque não precisaria ter aquelas provas da atividade rural como a gente vem dizendo aqui. Então ele vai se aposentar a mulher aos 55 anos de idade, o homem aos 60 anos de idade, ele tem esses 5 anos a menos do que o trabalhador urbano, com 15 anos de atividade rural. Se ele tem 15 anos de carteira assinada, essa carteira já é suficiente para provar a atividade rural dele, e ele vai se aposentar. Se a Receita Federal quiser ir atrás da empresa que não efetou as contribuições previdenciárias, aquele segurado não irá ser prejudicado, ele irá se aposentar. Então ele não querendo que a sua carteira seja assinada, ele está contribuindo para que ele tenha mais dificuldade ainda de se aposentar, que ele facilitaria muito mais se ele aceitasse a carteira assinada e eu exigisse também. Com certeza. Olha, a gente vai fazer mais um intervalo e volta em instantes com o programa de Fato e Direito, que é o seu canal de informação sobre a justiça do trabalho. Até daqui a pouco. O programa de Fato e Direito está de volta falando hoje sobre os direitos do trabalhador rural. Participam aqui comigo o juiz do trabalho, doutor Carlos Alberto Rebonato e o chefe do Serviço de Reconhecimento de Direitos da Gerência Executiva do INSS aqui em Fortaleza, doutor Paulo Bacelar. Doutor Rebonato, vamos falar do seminário promovido agora pelo Tribunal Regional do Trabalho em parceria com outras instituições. como é que está a programação? Esse seminário ele termina é uma combinância do ano em que foi eleito o trabalho rural trabalho rural seguro para trabalharmos. Nós do Getrim somos um grupo interinstitucional formados por mais de 45 parceiros dentre eles o INSS o Ministério do Trabalho o Governo do Estado muitas prefeituras muitas universidades muitos sindicatos são parceiros nossos e como o trabalho rural foi eleito esse ano nós vamos fazer esse seminário por quê? Porque a gente nota que o trabalhador rural está totalmente desamparado nós estamos tentando reverter essa situação como você citou no início o trabalhador rural sofre pelo agrotóxico uma bomba relógio o trabalhador rural sofre por boatos que não deve que não quer a carteira assinada porque no fundo vai perder o fundo rural quando que na realidade isso é exatamente o contrário quanto mais documento ele tiver comprovando a sua atividade rural mais fácil vai ser para ele se aposentar e o que é pior e o que é mais estrarecedor hoje no mundo mais de 20% de todos os acidentes de trabalho reconhecidos pela OIT ocorrem no campo nas atividades rurais no Brasil por incrível que pareça o acidente rural não representa nem 2% isso é porque não é denunciado então né? sim aí a gente faz a pergunta será que não existe acidente de trabalho no campo ou simplesmente há uma subnotificação ou uma não notificação generalizada porque quando ocorre um acidente de trabalho em primeiro lugar o trabalhador tem que ter noção de que ele é um trabalhador de que ele está protegido pela previdência social em segundo lugar ele tem que ter noção de que aquele acidente gera ele direito direito de se recuperar recuperar a sua saúde recebendo da previdência social então nada disso chega ao conhecimento do trabalhador e que tudo isso para ser todo esse processo para ter início e para ser concretizado depende da CATE que é a comunicação de acidente de trabalho que o trabalhador rural individualmente ele pode fazer essa CATE mas ele não faz ele geralmente é um semi-analfabeto ele está no meio do mato trabalha por sobrevivência muitas vezes ele está sem condições de acesso a informação e as redes que o protegem e a outra opção que ele teria seria se socorrer do seu próprio sindicato que forma que forma que geralmente também padece dessas informações tanto quanto ele então pelo trabalhador rural hoje está tão desamparado por isso que nós elegemos esse ano o ano do trabalho rural seguro doutor Paulo dentro dessa esfera da falta de acesso ao contato à informação o que é que esse trabalhador pode fazer para denunciar para buscar seus direitos e para conhecer o que ele pode o que ele deve por exemplo bom a previdência é um dos canais as vezes ele vai para o INSS apenas quando precisa do benefício o INSS tem feito algumas ações no interior nós temos o plano de educação previdenciário programa de educação previdenciário pep e são pessoas que se disponha aleatoriamente voluntariamente a dar aula nos sindicatos nas entidades inclusive no interior também nas comunidades rurais tem feito esses cursos de disseminadores previdenciários que a gente chama então são assistentes sociais pessoas da prefeitura pessoas dos sindicatos rurais que participam desses cursos e se tornam disseminadores da previdência social isso tem ajudado bastante a disseminar só que é um mundo muito grande e essa questão talvez não chegue a todos e a previdência está posta ele não precisa ir em uma agência somente quando precisa do benefício ele pode ir a qualquer momento lá requerer uma informação pedir informação conversar com as pessoas com assistente social que existem na agência e se informar dos seus benefícios doutor Rebonato ainda nessa esfera de denúncia procurando aqui a justiça do trabalho em Fortaleza ele tem acesso a fazer esse tipo de denúncia o trabalhador ou o próprio cidadão que vê tem um caso muito sério relacionado a exploração do trabalho infantil que é mais comum infelizmente também na área rural essas denúncias todas podem e devem ser feitas aonde? essas denúncias todas podem ser feitas principalmente o canal o institucional correto é no ministério do trabalho na superintendência regional do trabalho e emprego que tem várias delegacias no interior do estado inclusive em Fortaleza aqui no centro é na 24 de maio na rua 24 de maio no início da rua 24 de maio também esse mesmo esse mesmo essa mesma denúncia pode ser feita aos sindicatos aos sindicatos dos trabalhadores rurais dessa denúncia pode ser feita ao ministério público do trabalho e se for uma instituição organizada com personalidade jurídica pode ser feita diretamente à justiça do trabalho Carlos Alberto conversando com a doutora Raquel ela me explicou que tem uma situação muito particular aqui no Ceará de produção de frutas que é alarmante pela exposição desses trabalhadores aos agrotóxicos e citou casos de processos já na justiça do trabalho favorecendo de certa forma esses trabalhadores tem sido mais comum eles tem feito mais denúncias? esse caso que a doutora Raquel comenta ele é da do Apodi da Chapada do Apodi naquela região existe várias empresas muitas delas multinacionais que durante muitos anos usaram agrotóxico indiscriminadamente chegando inclusive a contaminar o lençol freático da região não é só o trabalhador que ficou exposto inclusive aquela pessoa que não é trabalhador rural que mora por algum motivo naquela zona naquele local e pelo simples fato de beber água de cozinhar com essa água ou de se banhar nessas águas profundas não são águas de riachos são águas profundas ele está se contaminando com agrotóxico outra região onde o agrotóxico também está causando muitas vítimas é na Ibiapaba e também tem alguma coisa para o lado do São Luís do Curu nem tanto que é aqui do lado de Fortaleza que é lá ao lado de Fortaleza 60 quilômetros de Fortaleza é nessas regiões onde existem os tais perímetros irrigados que merecem do governo tanto da Ministério da Saúde que também é da competência dele Anvisa Anvisa fiscalizar a comercialização e a utilização desses venenos gente muito obrigado pela presença de vocês Torrebonato boa sorte lá no seminário a gente vai ficando por aqui esperamos que essas informações tenham ajudado você a saber mais sobre os direitos entre patrão e empregado não esqueça você pode e deve ajudar a fazer o programa de fato e de direito enviando suas dúvidas e sugestões sobre relações de trabalho direitos e deveres de patrão e empregado anote aí o nosso e-mail de fato e de direito arroba trt7.jus.br também tem o telefone que é 85DDD de Fortaleza 33889426 para você que está nos acompanhando e quer conhecer mais sobre a justiça do trabalho pode acessar o site do Tribunal Regional do Trabalho trt7.jus.br muito obrigado pela companhia a gente se vê no próximo programa e até o próximo programa e até o próximo programa